Você conhece ou já usou o inusitol? Será que ele emagrece? Bom, o inusitol é um suplemento vitamínico do complexo B. E ele é importante para o funcionamento das células, metabolismo das gorduras, funcionamento da insulina e do sistema nervoso. E ele tem várias indicações. Veja nesse vídeo como funciona o inusitol, as contraindicações, como usar e as principais reações adversas. Olá, aqui é a Aline, eu sou farmacêutica. E aqui no canal eu sempre posto vídeos para te ajudar com a sua saúde e seus medicamentos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para que assim você sempre receba mais conteúdos parecidos com esse. Bom, o inusitol é indicado para reduzir os níveis de colesterol, diminuir a glicose sanguínea, no caso de diabetes, fortalecer os cabelos, aumentar a queima de gorduras, auxiliar no tratamento da prisão de ventre, auxiliar no tratamento da depressão e transtornos de humor e melhorar a memória, entre outros efeitos. E o inusitol, ele é considerado como um membro da família do complexo B de vitaminas. E ele é necessário para o corpo para a formação de células saudáveis. Ele também pode ser encontrado em alguns alimentos, como no caso do feijão, arroz, nozes, vegetais verde escuro e frutas cítricas. Em relação a se o inusitol emagrece, sim, ele pode ajudar a emagrecer, já que ele aumenta a queima de gorduras e também melhora a ação da insulina no corpo, trazendo assim um melhor controle do açúcar no sangue e mais sensação de saciedade. Então, ele pode auxiliar no processo de emagrecimento, porém, ele não substitui a orientação médica, dieta e exercícios. É importante ressaltar também que ele não pode ser usado por crianças ou durante a gravidez e a amamentação. E também que diabéticos devem ter cuidado, porque o inusitol, ele pode potencializar o efeito dos medicamentos antidiabéticos. Por isso, também, ele só deve ser usado com orientação médica. E sobre o modo de usar, o inusitol, ele deve ser ingerido junto com as refeições. Na dose de 500 a 1000mg por dia. Lembrando que ele só deve ser usado com indicação médica. E sobre as reações adversas, o inusitol, ele normalmente é seguro se ele for usado nas doses e pelo tempo de tratamento correto. Porém, em alguns casos, podem surgir alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, enjôos, dor no estômago, cansaço, dor de cabeça ou tontura. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E se você já usou o inusitol, comenta aqui como foi a sua experiência. Não se esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo para receber mais conteúdos parecidos com esse. Muito obrigada por assistir até aqui, espero ter ajudado. Tchau, 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 tchau.